História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Duby, estamos no nosso futuro estúdio Ainda não tem o cenário, que na verdade ele vai estar na parede lateral Onde vai ser envelopado com a Autark, a gente vai colocar A Autark vai envelopar pra gente com uns desenhos muito loucos e etc Aqui ainda vou montar todas as grades dos meus carros, vão ficar estampados Enfim, vai ser um local bem legal pra gente gravar E eu decidi falar com vocês, como primeiro vídeo gravando aqui Um assunto que tem me incomodado muito, tem perturbado muitos grupos de carro Que é o assunto da Avenida Europa O que aconteceu com a Avenida Europa O porquê que eu gravava lá, o que eu gravava lá Porquê que eu parei de gravar, se vou voltar a gravar ou não Então peço que você compartilhe em todos os grupos Pra poder espalhar essa notícia que é bem interessante É bem informativa e na verdade, galera, vai ajudar muita gente Não esquece também, mano, aqueles mil likes, tá bom? Mil, mil e cento Mil e cento, mil e cento e um É, cento e um Vai ficar da hora Mil, não, mil e cento e onze, tudo um É, é, boa, boa Mil e cento e onze likes Conto com vocês E é isso aí, bora pro vídeo Já comecei bem, ó Pressão mais baixa Pega o energético, por favor O que acontece, galera? Tetraplástico tem pressão mais baixa Porque eu não ando A circulação do sangue é menor e etc Então eu preciso sempre de energético Eu tô sonhando com uma empresa que vá Patrocinar a gente com energéticos pros daily vlogs Vamos lá, tomar um Bom, rapaziada Eu já ia na Avenida Europa há muitos tempos atrás Eu gravava, fazia stories ou fazia coisas só pra curtir mesmo o rolê Tinha muito carro bom Eu tinha uma referência muito boa também Que é o canal Timimenga Que é parceiro meu Ele fazia uns vídeos de supercarros lá e etc E eu gostava muito Quando eu comecei a ficar um pouco sem conteúdo Eu decidi ir pra Avenida Europa Mas não pra gravar supercarros Eu decidi gravar carro comum Carro que a gente gosta, que a gente vê mais na rua, normal Não algo tão explosivo igual o Timimenga gravava A gente foi, começou a gravar e deu muita visualização Só que meu, ir todo domingo pra lá Como a gente tinha muito evento, ficou complicado Na quarentena, faltou Não tinha aonde a gente gerar conteúdo O Barba, que é o que tá aqui atrás Que vocês veem no canal Esse bicho feito que tá aparecendo aí pra vocês Ele também ficava Mano, como que a gente vai conseguir gerar conteúdo Porque a gente precisa gerar conteúdo, né Que que você acha a Avenida Europa? Porra, legal Bem louco Vamos lá na Avenida Europa Vamos gravar uns carros, vai ficar legal Quando eu comecei a postar O meu canal, galera, fez aqui ó Tava aqui ó Tum, tum, tum Crescendo, nada Fez plau Subiu Mas subiu E estouramos de visualização De compartilhamento Muita gente conheceu o canal Ficou muito legal E a gente gravava coisas normais Que acontecia lá Um cara dando um acelero E só Um cara que cantava um pneu Um super carro que acabava jogando de lado na saída Um carro raro de se passar Que cara, isso não faz mal pra ninguém Todo mundo pode fazer É legal pra caramba E foi isso mesmo que fez vocês gostarem O que que aconteceu? Muita gente que não tinha noção nenhuma Do que tava fazendo Do que tava acontecendo Começou a causar Tipo Dar cavalo de pau no meio da rua Acelerar na frente da polícia Mais pra aparecer no vídeo do que qualquer coisa Começou a querer fazer drift Com um monte de gente por perto Tipo Não dava uma acelerada Num trecho curto ali Só pra ouvir o rom Com uma troca de marcha Os caras já vinham acelerando lá de baixo E passava milhão Muita gente sei que vai falar agora Porra mano Você tá sendo muito hipócrita Porque você filma um negócio e posta Galera É o meu trabalho O meu trabalho é filmar Um rolê meu E postar E é o que tava acontecendo Quando chegou a um nível desse Onde muita gente tava fazendo coisas Pra aparecer no vídeo E estragando o rolê Eu decidi Eu decidi né Quando eu falo eu Porque eu tô apresentando Mas o Gu foi o primeiro a falar O Barba Foi o primeiro a falar sobre isso De que a gente tava indo pro caminho errado Porque a galera tava começando a fazer as coisas Pra aparecer no vídeo Tava começando a fazer as coisas Pra se aparecer pros outros A gente tava incentivando a galera a fazer isso Por estar postando Tá aí o nosso erro Então A gente falou Meu Vamos Vamos parar de postar Não tá dando muito certo Teve o Como é que fala? A operação Prenderam 15 carros Acho que foram 20 e poucas pessoas Também perderam a habilitação Enfim Foi um monte de coisa Alguns carros eu conhecia Que estavam lá Já tinham aparecido no canal Bom Alguns deles Então Quando chegou nesse nível galera De Porra cara Ao invés de ser um rolê da hora Pra gente curtir Ver o carro Bater um papo E tudo mais A galera começou a perder total noção Do que tava fazendo Eu tava crescendo Por esse motivo Da galera tá sem noção Eu ia crescer de uma forma errada Ia acabar dando merda Porque Ia acabar atropelando alguém Ia acabar perdendo controle Matando alguém Ia acabar Bater num carro No outro No cruzamento Alguma merda ia acontecer Isso é fato E acho que Não ia demorar muito né Não mesmo Inclusive galera Teve vídeo que o próprio Barba O editor Eu também concordei Que não era pra gente postar Porque Os caras estavam tipo Acelerando Cantando pneu E entrava na contramão Acelerava na contramão Fazendo zigue-zague E ter pista No sentido E pista contra mão Se eu postasse um negócio desse Eu ia estar Incentivando a galera A fazer isso Tá ligado? Não faz sentido Não podemos ninguém ser hipócrita Você que tá assistindo Você que comentou Você que tá compartilhando o vídeo De que Ah então quer dizer que você é o bonzinho Que você não faz nada Não Todo mundo gosta de acelerar Todo mundo gosta de curtir Todo mundo que tá aqui no canal Eu gosto de carro preparado Então todo carro com desempenho Eu gosto de dar uma volta De dar um acelero Só que a gente tem que tomar noção Do que a gente tá fazendo Se você quer acelerar mesmo Vai pra pista mano Tem track day todo final de semana Tem arrancada final de semana Sem final de semana não Tem área 011 Tem racha Interlagos Tem a pista lá de Sorocaba Piracicaba Sei onde que é Tem track day no Interlagos Tem track day no ECPA Tem track day na Aldeia da Serra Então mano Tem muito evento Pra você poder curtir Seguro Poder medir seu tempo E etc Se você quer dar um acelero mano Faz o negócio totalmente Tipo Com noção Do que dá pra fazer Do que não dá Onde você tá Você tem risco Se não tem Do carro que você tem Se você tem freio Se não tem Porque isso pode acabar dando uma merda O motivo de eu ter Decidido gravar esse vídeo Eu fui falando com um amigo meu Não vou expor aqui o nome dele Até porque ele é mais famoso Não é youtuber Mas é mais famoso A gente tava conversando Sobre exatamente isso A galera Perdeu totalmente a noção Do que Do que dá pra fazer Tipo Porra Eu tô na marginal É 90 por hora Eu tô a 60 Tô de madrugada Não tem ninguém Mano Você dá uma esticada Com o carro E curte Só pra sentir a adrenalina E ficar de boa Agora não Os caras pegam Tipo na marginal 6 horas da tarde Puta trânsito Se tem espacinho Os cara começam a cortar Igual louco Aí vem o motoca Que não tá sabendo de nada O motoca toma uma Capota Às vezes você mata Um pai de família Isso é muito sério Cara Isso é muito sério Eu tinha que vir falar Isso com vocês No último vídeo Que a gente fez Da Avenida Europa A gente não postou Foi aí inclusive No dia da operação Eu tava gravando No vídeo da operação Quem me acompanha No Instagram Que tá aparecendo Aqui pra você A gente postou Os stories lá no dia Só que o vídeo A gente literalmente Jogou fora Por quê? Ali foi o ápice De onde a gente entender Que não dava mais Pra ficar com essa palhaçada De filmar a cara Sem noção De que a gente tava Indo pra um caminho Não tão interessante De incentivar a galera Pra fazer uma coisa errada Eu gravo muito Em arrancada Gravo muito track day Então Acho que é ali Que eu deveria estar Mais uma vez repito Galera Não vou ser hipócrita Eu gosto de acelerar Qualquer carro Em qualquer lugar É gostoso pra caralho Mas eu acho Que a gente tem Que ter uma noção De verdade E é uma frase Que eu falei Uns anos atrás E pegou muito bem A galera entendeu Muito bem É Se nem o Ayrton Senna Conseguiu escapar De um imprevisto Quem somos nós? Como que a gente Vai conseguir escapar? Às vezes você tá Totalmente no controle Do seu carro Só que você tá rápido demais Pro que aquela via Pode dar E aí você acaba Perdendo o controle Você acaba batendo o carro Você acaba matando alguém Você acaba se matando E não é legal Se você faz isso na pista É de boa Você não vai se matar Agora na rua Você vai acabar matando A si Vai acabar matando Alguém Algum trabalhador Você vai fazer sua mãe Ficar triste pra caralho Pro resto da vida Ela vai ficar com trauma Então não acho Que é esse o caminho Que a gente deve seguir Galera É por isso que eu decidi Acabar com os vídeos Da Avenida Europa A Avenida Europa É Vai ser Sempre foi Um puta rolê gostoso Quem quiser ir Vai Curte de boa Eu passei lá Alguns dias Pra ver como é que tava De noite E totalmente controlado A galera de boa Curtindo o rolê Podendo conversar E mostrar carro Não a galera Que tava Fazendo uns negócios Meio absurdos Que eu também Tava gravando Então Tenho minha parcela de culpa Assumo Mas Cara Se quiser ir pra lá Vai de boa Só curte o rolê Vê uns carros passando Troca uma ideia E é isso aí Fechou rapaziada É isso que eu queria falar Com vocês Do porquê Que a Avenida Europa Era legal Acabou ficando ruim E porquê Que a gente não vai mais Fazer vídeo lá E também Deixar um aviso Muito importante Que no vídeo Que vai sair Hoje Mais tarde É um vídeo Explicando pra vocês O novo rolê Que eu consegui fazer Graças a toda A divulgação Que vocês me ajudaram A ter Pra gente conseguir Fazer um rolê Mano Topzinho Filé Quinta-feira Aquele rolê Que todo mundo gosta Só que é um lugar seguro Com a polícia ajudando É um ambiente Onde tem comida Onde dá pra ver carro E não tem nenhum medo De algum babaca Fazer merda Fechou? É isso aí rapaziada Peço desculpa Pra quem eu incentivei De forma errada Peço desculpa Pra quem gostava Da Avenida Europa Mas fiquem tranquilos Que vai ter muita coisa Boa rolando Fechou? Tamo junto Um beijo do Teta Até o próximo vídeo E é nóis E não esquece rapaziada Pra quem não sabe A gente vai sortear Um Jetta TSI Turbão mano 260 cavalos 42 quilos de torque Todo personalizado De graça No primeiro link Na descrição Você pode marcar Quantos amigos você quiser Aumenta sua chance Esse carro aqui É esse carro que a gente vai sortear Esse aqui É o carro do Gustavo Cruxa Esse carro aqui Vai de graça pra alguém Então mano Vai lá Quando chegar a 50 mil A gente sorteia Tchau